A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a liberação de recursos para a construção da barragem de São Cepé, a 300 quilômetros de Porto Alegre. A obra deve ajudar o Estado no combate à seca, auxiliando a produção agropecuária e a indústria local. Os investimentos devem chegar a 400 milhões de reais.